Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Itaú Personalité, Connect Car. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Itaú Personalité lançou uma promoção em parceria com a Connect Car onde os clientes que pagarem com os cartões Personalité, sendo Mastercard Black, Personalité, Visa Infinity, Personalité, Visa Infinity, Latam Pass, Personalité tem 3 anos de isenção na mensalidade do Connect Car. Então o Personalité oferece isenção de mensalidade na Connect Car. Agora, quem cadastra seu cartão de crédito Itaú Personalité Black ou Infinity como meio de pagamento da Connect Car fica isento da mensalidade do serviço por 3 anos. A isenção é válida para uma ou duas adesões ao plano completo da empresa, ideal para os motoristas que transitam por pedágios e usa estacionamentos com frequência, feitas pelo titular do cartão. A assinatura do plano também oferece 5% de desconto em abastecimentos nos postos Ipiranga via aplicativo Abastece AI. O link é o www.connectcar.com.br barra personalité para vocês terem essa promoção ativada, ok? E para vocês cadastrar é fácil conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Vai abrir essa tela no site que eu falei para vocês. Quero meu Connect Car, você coloca aqui sim, né? E aí os cartões aceito é esse que eu falei para você, que é o Black, o Infinity e o Infinity Latam Pass, tá bom? Você pode ativar até dois adesivos por plano completo com 3 anos sem mensalidade e após o período de isenção, a mensalidade do seu Connect Car terá 30% sobre a tabela vigente, tá bom? Gente, o Connect Car, ele aceita em pedágio, em todos os pedágios, é parceria em shopping centers e cancela dos shoppings, né? Postos, gasolina. Então ele é um adesivo onde você vai colocar no seu carro e vai passar em pedágio, shopping centers, estacionamentos e tudo mais, tá? O meu eu pedi na segunda-feira, tá? Que foi quando eu recebi a nota do Itaú. E eu deixei para fazer hoje, por quê? Porque eu queria saber o prazo para a entrega desse kit, tá? O meu demorou três dias, ou seja, eu pedi na segunda, quando foi às sete e meia da noite, chegou então o meu adesivo Connect Car, tá? Então, esse adesivo agora eu coloco no carro e eu vou liberar ele no aplicativo e vou poder usar, então, todos os benefícios do Connect Car por três anos sem pagar a mensalidade. Geralmente, essas promoções vêm acontecendo um ano em alguns bancos, um ano e meio em alguns bancos. No Itaú por CLT é três anos. Então você pega o seu Connect Car, o adesivo, né? Você vai colocar no seu carro e pronto. vai ficar livre da mensalidade por três anos, tá? Chegou, baixa o aplicativo, cadastra, libera e pronto. E usa à vontade aí, sem nenhum problema, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço parecido, Andrade de Oliveira. Um grande abraço. E tu, Porto Velho, Palmas, Barretos, interior de São Paulo. Santa Rita, do Passa 4, interior de São Paulo. Reginaldo Silva, Mirassol. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.